Música Agora presta atenção, se você ainda não leu o texto, eu leria, porque agora eu vou soltar um monte de spoiler e aí é com você. Vamos lá. Quando a Maria Firmina dos Reis escreve o romance Úrsula sob o pseudônimo de uma maranhense, esse texto circula, ele é conhecido das pessoas daquela época e causa uma certa comoção, sim, nos leitores. Mas, obviamente, por ser escrito por uma mulher e uma mulher negra, ele sofre um processo de esquecimento, de abafamento. Quando ele vai ser recuperado, já vai ser em 1962. Olha que coisa interessante. Ele foi encontrado num sebo do Rio de Janeiro por um historiador e bibliógrafo e ele, pesquisando no sebo, ele descobre lá um original desse texto. Manuscrito, acreditem. E ele, quando encontra esse original, ele leva para uma editora e aquilo é reconhecido como uma preciosidade e é republicado e volta a circular. Então, quando a gente, quando se lê Úrsula, em 1860, qual era o olhar? O olhar era, é um mau romance. É um romance romântico mal escrito. Por quê? Porque no final todo mundo morre. Você já viu algum romance romântico em que todo mundo morre no final? A mocinha morre no final? O mocinho morre no final? Enfim, estou brincando que todo mundo morre, mas a maioria dos personagens vai morrer. E o romance entre Tancredo e Úrsula não é levado a termo. Por quê? Porque Tancredo é morto pelo tio de Úrsula. Alerta de spoiler, eu avisei. O que vai acontecer? Qual era o enredo, afinal de contas, de Úrsula? O tio era irmão da mãe de Úrsula, da Luísa B. A Luísa B. escolhe para seu marido um homem que era pobre. E aquilo desperta uma ira, um pouco desmedida nesse tio. E quando a gente entende essa ira um tanto desmedida, a gente já entende um primeiro traço psicológico desse personagem. Ele é um personagem que tem as suas emoções exacerbadas. As suas emoções são todas muito exageradas. Principalmente as emoções relativas à raiva, ao ódio, ao desprezo, à vontade de matar. Esse tio é um tio que vai ficar inimigo da irmã, tirar todo o dinheiro da irmã. É importante dizer isso. Porque Úrsula e a mãe viviam de uma maneira... Para pessoas brancas, que eram da nobreza, elas viviam de uma maneira precária. Úrsula era uma menina muito inocente. E nesse sentido ela segue perfeitamente. E a gente perceba, isso é o romance de formação, romance romântico de formação brasileiro. Porque ela inaugura uma personagem. Aquilo que a gente vai ver, não tanto em Iracema, mas muito em Guarani, na personagem de Ceci, aquela menina doce, ingênua, inocente, de coração muito puro e, no final das contas, muito exposta às periculosidades do mundo. É exatamente o que o Úrsula é. Eu estou dizendo que Alencar lê o Maria Firmina longe de mim. Que ele pode ter pego essa fórmula dali muito mais longe ainda. Só que não. Porque se o romance anterior ao dele, esse romance circulou, certamente os diálogos estão ali presentes de alguma maneira. Então, a Úrsula é essa menina extremamente doce. O ambiente do romance é o mesmo ambiente de todos os romances românticos. É um ambiente idílico. Um ambiente do mato, bucólico, sabe? E essa menina, ela está em casa, quando de repente aparece o Túlio, que era um escravizado de uma fazenda vizinha, com o Tancredo para ser socorrido. E aí, no que ela vai cuidando de Tancredo, ele dormindo, delirando, ela vai cuidando dele, né? Tirando a febre, aquela coisa daquela cena mesmo. Ele é meio que um belo adormecido. E ela vai cuidando dele e, de repente, ela se apaixona por ele. E ele, quando abre os olhos, se apaixona por ela. E, imediatamente, com os astrais, decidem que vão se casar. Aí você diz, meu Deus, mas como é que resolveram casar tão rápido? Se apaixonaram tão rápido? E aí a gente vê uma outra característica do texto de Maria Firmina dos Reis. É que a história dos brancos não é tão relevante. É curioso isso. Ela faz os personagens brancos como personagens planos, sabe? A gente tem o personagem plano e o personagem redondo. O plano é aquele personagem que começa e termina a história com o mesmo nível de comportamento. Uma mesma vibração de perfil físico, atitudinal e psicológico. Ele tem uma coerência entre esses perfis. O Tancredo começa a narrativa, como esse homem que está em cima de um cavalo. O cavalo, inclusive, tropeça. Ele já estava meio que desmaiado. E ele fica inconsciente. Ele está inconsciente. Olha que interessante. Ele permanece inconsciente no tempo da narrativa. Quando ele acorda, ele já acorda para o amor. Vai resolver alguma coisa. Em tese, ele deveria voltar para o casamento, mas não chega porque o tio de Úrsula o mata. Eu falei que eu ia dizer o final. O mocinho morre no final. Mas por que ele tem essa vida tão pouco interessante? Úrsula é essa menina extremamente inocente, criada pela mãe, sem pai. E essa menina, ela se apaixona pelo Tancredo, espera por se casar com o Tancredo no meio do caminho, num dos passeios que ela faz pela fazenda. Encontra com esse tal homem, que é o tio, e que inclusive, você vai ver, você demorou um pouquinho de entender que era o tio. Porque ele vem... A gente não entende muito bem quem é esse homem, mas é o tio dela. E de repente você demora de entender também que é o tio, porque ele quer... Olha a loucura desse homem. Ele queria se casar com o Úrsula. E nele querendo se casar com o Úrsula, o que acontece é que ele passa a ser o inimigo frontal de Tancredo. Estão lá. Tancredo, que é esse rapaz do coração bom, o que é que ele faz? Ele paga a alforria de Túlio. E Túlio vem... E aí a gente introduz uma personagem que eu já falei, que é muito importante aqui, que é a dona Suzana. Túlio vem muito feliz dizer à dona Suzana, a escrava Suzana, que ele estava livre. E aí o texto que ela dá, hein? Que textão! Ela diz, você nunca vai saber o que é a liberdade. Porque você nunca foi livre. Você teve a sua alforria comprada. Mas você não é livre. E aí essa sinalização que a Suzana vai fazer pra gente, tem dois sentidos. O fato dele ter nascido escravizado, e portanto, esse sujeito que nasce escravizado, é um sujeito que carrega, carrega na sua subjetividade, no seu ideário mental, toda uma construção que é feita pela lógica colonial, entende? Que é feita pela opressão colonial. E ao mesmo tempo, ele nunca vai ser livre, porque ele está agradecido a Tancredo. Ela diz, isso não é liberdade. A minha liberdade não será garantida por eu ser grata a alguém que pagou pra eu ser livre. A minha liberdade não será garantida se eu estiver livre sozinha. E isso instaura uma reflexão para Túlio, que já é um rapaz dado a refletir, a pensar sobre o seu comportamento, desde a primeira cena. E isso vai fazer com que a personagem de Túlio vá se complexizando no decorrer da narrativa. Túlio, ele vai até o final muito fiel a Tancredo. Isso é um fato. E isso tem a ver com o que a Suzana fala, de ele ser um escravizado mental. Isso, vou deixar uma dica de leitura aqui. Existe um pensador chamado Frantz Fanon. Frantz Fanon vai discutir a colonização mental. Ele vai dizer como, Corpos negros podem estar livres, mas se estiverem com a mente aprisionada, ele continua sendo um cativo da branquitude, do racismo, de todas as violências possíveis. Então, o que se coloca no romance é que ele está livre, mas a mente dele permanece cativa do agradecimento. Então, ele é um sujeito que ele diz em algum momento que ele é capaz de dar a vida por Tancredo. É grave porque ele é libertado, mas ele continua sendo um escravo, um escravizado por dívida. Entende? Num outro sentido. Mas ele se sente em dívida com Tancredo porque Tancredo o libertou. Apesar de ele conseguir complexizar as reflexões, ele, pela colonização mental, não consegue avançar e se retirar da ordem da escravização. E aí, o que é que fica no texto? A gente acaba prestando muito mais atenção às pessoas negras, porque você vai ver o discurso de Dona Suzana. Dona Suzana é essa mulher que foi sequestrada. Então, a Dona Suzana é uma personagem que é criada pela Maria Firmina para ser um contraponto a Túlio. E Dona Suzana, ela recupera no seu discurso todo o processo da escravização. O modo como as pessoas negras eram sequestradas, ela diz que estava livre, que era feliz, que era uma menina muito feliz, e que nesse processo ela foi tirada de sua família e jogada no navio, e ela vai descrever os horrores dos navios negreiros. Ela vai mostrar para a gente, a partir da fala dessa escravizada, o que foi aquele sofrimento. E é importante a gente pensar em uma outra coisa. A gente tem um poeta, que é o Castro Alves, que é pensado como o poeta dos escravos, que se dedicou a falar sobre esse sofrimento. No entanto, é importante, talvez, que a gente pense como Castro Alves apresenta o sofrimento, mas não apresenta a resistência. E quando essa escravização é narrada por autores negros, a resistência comparece, que é o que vai acontecer com Maria Firmina. Maria Firmina, ela mostra como Dona Suzana era uma mulher extremamente íntegra, como era uma mulher extremamente ciente de si. E aí a gente volta para a questão da personagem redonda. Ela é uma personagem complexa. Ela é uma personagem que está o tempo inteiro propondo mudanças, reflexões, redirecionando a narrativa de alguma maneira. Da mesma forma, vai aparecer a figura do Capataz, do tio de Úrsula, que era um homem que tinha uma adição, uma adicção. Ele era viciado em álcool. Então, esse homem vai falar sobre esse vício em álcool mostrando como o álcool era uma coisa que inclusive era dada dentro dos navios negreiros, era dado dentro das senzalas, não para momentos de festa, mas para manter a mente dos mais revoltados alheia aos processos que estavam acontecendo. E esse álcool que era dado, que era bebido, que era ingerido, não eram necessariamente as bebidas de África, é importante pensar nisso. Assim como existe uma adaptação linguística, de vestuário, de culinária, o vinho de palma, que é muito tradicional em muitos lugares de África, na Nigéria, por exemplo, não existia aqui no Brasil. Então, o que essas pessoas tomavam, e até hoje em dia eu não imagino o dia se acha vinho de palma aqui no Brasil, mas essas pessoas tomavam era a cachaça, era a bebida crua, da cana de açúcar. E esse homem que bebia muito, esse homem ainda dentro da bebida, ele diz que ele bebe para tentar esquecer do que ele passa. A bebida vira sintoma do sofrimento. Então, eu concluiria dizendo isso, como existe ali naquele texto um investimento nas personagens. As personagens negras rendem, e elas morrem, elas permanecem vivas, elas estão ali ativas na narrativa, mas a grande mensagem que a Maria Firmina acaba nos passando é, se não existe final feliz para todo mundo, não vai ter final feliz para ninguém. É curioso a gente observar como o casamento não dá certo, a mocinha não termina feliz, e o vilão não termina punido. Vocês viram que o tio, muito depois daquele momento, já num outro ambiente, ele diz, eu faria tudo de novo. Ou seja, o ódio dele permanece o mesmo. E esse tio, ele acaba de alguma maneira representando o ódio da supremacia branca contra os corpos negros também. Porque o ódio, ele fez contra a irmã, mas ele também fazia contra todos os escravizados que ele mantinha. Então, o romance Úrsula é um romance que é inovador. Isso é um fato. Eu olho aqui, a minha proposta de leitura com vocês, é olhar o romance com os olhos de 2021. Mas se você olha com os olhos de 1860, você vai perceber que esse texto, ele estava ali, eivado de inovações já naquele momento. Ele é cheio de informações que não circulavam. Ele é cheio de representações que eram sufocadas. Naquele momento. Se a gente olha com os olhos de 2021, a gente entende como é um texto que é extremamente propositivo, atual, disruptivo, como é um texto extremamente questionador do status quo. E talvez justamente por isso ele tenha ficado esquecido durante tanto tempo. Hoje em dia, o que acontece com esse romance? É um romance que é muito estudado. Existem pesquisas que indicam que entre 2017 e 2020, mais ou menos, nós temos algumas dezenas de estudos em universidades, de mestrados, de doutorados, sobre o texto. Depois desse texto, a Maria Firmina, que era uma artista nata, escreveu contos, poemas, e curiosamente, muitas letras de música. Então, era uma mente extremamente criativa. E aí, o que é que fica de Maria Firmina? Quem são as herdeiras de Maria Firmina? Bom, a primeira herdeira imediata de Maria Firmina é Carolina Maria de Jesus. que é uma escritora que vai escrever cem anos depois, praticamente, porque o livro de Carolina é do final da década de 50, quarto de despejo. E essa escritora, ela vai ainda representar as situações pelas quais passam uma família negra matrilinear passando fome no quarto de despejo da sociedade brasileira. E é com isso que eu gostaria de encerrar a nossa conversa e dizer a vocês que não deixem de ler Úrsula, não deixem de ler Carolina Maria de Jesus, não deixem de ler Maria Firmina, porque o texto de Maria Firmina é um texto que se instaura como um marco dentro do nosso romance, mas não apenas como um marco histórico, mas como um marco interpretativo das relações raciais no Brasil. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti